Lucas capítulo 12 versículo 5 diz assim Eu porém vos mostrarei a quem deveis temer Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno Sim, digo-vos, a esse deveis temer Então aqui, mostrando Deus, não é o diabo Deus tem poder para matar e lançar no inferno Lançar aquele que é desobediente Tem gente que não acredita no inferno Lucas capítulo 12 versículo 19 diz assim Então direi a minha alma Tens em depósito muitos bens para muitos anos Descansa, come, bebe e regala-te Mas Deus lhe disse, louco, essa noite pedirão tua alma E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que se entesora para si mesmo e não é rico para com Deus Aqui é mostrado o dia em que Deus fala Amanhã é chegada a tua hora O que você está preparando para a vida eterna? O que você está fazendo no seu alcance, na sua possibilidade para estar mais em comunhão com Deus? Na obediência, lendo a palavra, orando, buscando a Deus O que você está entesourando? O que é entesourar para Deus? É essas coisas Buscar mais a Deus Ler a sua palavra Orar Jejuar Obedecer a palavra do Senhor Estou entesourando para a minha vida eterna Mas ao contrário As pessoas hoje só querem trabalhar As pessoas hoje Têm tempo para ficar na frente de uma televisão No computador As pessoas hoje Têm tempo para todas as coisas Menos para Deus Mas nós temos que também Entesourar para a vida eterna Porque o amanhã Pode pedir a tua alma A minha alma E o que estamos preparando? Aqui é o trecho Que vai falar daqueles que Só procuram riqueza Só procuram coisas materiais dessa vida Só estão ajuntando nessa vida Mas vai ficar tudo aí Alguém vai levar alguma coisa quando morrer? Do mesmo jeito que Vi nu Não é nu Que eu vou voltar? Então o Espírito Santo está falando Em tesouro Em tesouro para a vida eterna Porque lá a traça e a ferrugem não corrói E o ladrão não mina e não rouba Em tesouro para a tua alma Para estar na presença de Deus O Todo-Poderoso Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua vida? Nesta noite O Espírito Santo está perguntando Para mim e para você O que adianta correr o que adianta correr atrás de tantas coisas? O que adianta viver de qualquer jeito? O que aproveita você fazer tantas coisas? Perdendo tempo com tantas coisas? Sendo que a mais importante Que é a nossa alma A salvação da nossa alma Que vai durar pela eternidade Porque se nós vivêssemos aqui 80 anos era pouco Muitos nem chegam nessa idade Mas ainda é pouco Comparado A eternidade Quantos anos nós vivemos na eternidade? 100 anos? Mil anos? Milhões de milhões e de milhões Eternamente Nós, povo de Deus Precisamos estar mais preocupados Com as coisas da alma Do Espírito As coisas espirituais Nós deveremos preparar mais Para essa vida eterna Que é a que vai durar Pelos séculos dos séculos Pela eternidade O tempo que nós Temos gastado Mais com as coisas materiais As coisas desse mundo Do que Com as coisas espirituais As coisas eternas O Espírito Santo Nessa noite Está chamando a nossa atenção E eu E você O que tem feito? Como você tem vivido? Buscando as coisas que são do alto? Pensando nas coisas que São do alto? Vivendo para as coisas espirituais? Ou para as coisas materiais? Aí eu tenho que trabalhar Porque senão Tenho que pagar Conta Tenho casa Tenho família Eu tenho tantas preocupações Mas daí Se tudo isso amanhã você Já não estiver mais aqui O que adianta? Tanto preocupações Por isso Que Jesus disse Buscai primeiramente O reino de Deus E todas as coisas Vos serão acrescentadas Estão preocupados? Estão preocupados com o amanhã? Com o que eu vou fazer? A semana que vem? O ano que vem? O mês que vem? Mas lembra daquele versículo Em Tiago Se Deus quiser Você fazer Se Deus não quiser Vai acabar Para mim e para você É tão claro Olha o que vai aproveitar Você viver trabalhando Conquistar Ter ganhado dinheiro Comprar as coisas Tem gente que tem coisas Mas Quando vai pensar Em aproveitar Ah, eu vou primeiro Me aposentar Primeiro cuidar das coisas E quando me aposentar Daí eu busco a Deus Primeiro dia de aposentado Deus fala Louco Amanhã perderão a tua alma E o que você fez? Vai ficar tudo aí Pense na vida eterna Pense na vida